Oferecimento Casa Bonita Materiais para Construção Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Expresso União Cicobi Copacred Copa Hospital Santa Casa de Patrocínio Que tal um cafezinho, hein? Hum... Hoje é o dia nacional do café, gente. Tem quem não começa o dia sem uma xícara e quem mantém uma garrafa térmica do lado o dia inteiro. E aos que se apegam a umas boas doses para não dormir à noite enquanto trabalham nas madrugadas. Ouvindo o rádio, claro. O café ajuda a embalar romances e saudades. Quem tem de ficar acordado para falar aos corações apaixonados também recorre ao cafezinho ou a alguns cafezinhos. O radialista Romulo Moreira, de Brasília, viveu essa experiência por muitos anos. Para me manter acordado entre duas até as sete da manhã, se não tivesse uma garrafa de café, para mim era bem complicado me manter. Então eu tomava bastante café, bastante mesmo. Eu chegava em casa por volta de sete e meia da manhã. Era bem complicado voltar, dormir, na verdade, entendeu? Eu ia ter sono ali por volta das dez horas da manhã. O consumo de café também requer cuidados, viu? Pois a cafeína é uma droga. Quem tem dificuldades para dormir deve evitar a bebida no final da tarde e à noite. Pessoas com problemas estomacais, depressão e refluxo também devem evitar cortejar o dia inteiro com café. Açúcar demais, nem pensar, pois estimula o sobrepeso, a obesidade e pode causar diabetes. O excesso de cafeína também pode causar dependência e problemas neurológicos, como explica a médica-psiquiatra e doutora em neurociências, Ana Cecília Peta-Roselli. Não só cerebrais, como também físicos e como também comportamentais, sociais. A dependência de cafeína altera um circuito que existe no cérebro que é do sono e, portanto, o indivíduo vai ter insônia e depois dessa insônia passa a ter uma insônia crônica, com dificilmente a gente consegue um bom tratamento. Então, todas as alterações que qualquer droga estimulante, quando o indivíduo está dependente, podem causar. E no cérebro, uma alteração do humor com irritabilidade, com uma dificuldade na atenção. Mas não precisa abandonar o cafezinho. O conselho também é a moderação. A xicrinha de café matinal, ela já é suficiente para ligar o cérebro, para falar um olá para o corpo todo e pôr essa máquina, que é o corpo humano, em funcionamento. O cafezinho depois do almoço, a segunda xicrinha, melhora a capacidade do fígado de metabolizar as gorduras e ele está inserido nesse contexto. Passou disso, cuidado. O café tem essa capacidade de nos deixar alertas, menos cansados, se consumido com moderação, traz benefícios à saúde, como atesta a médica-neutróloga do Hospital Albert Einstein, Andréa Pereira. Quais os efeitos positivos? Deixar a gente mais alerta, menos cansado. Muitos estudos mostram que o consumo diário de café reduz risco de doenças cardiovasculares, risco de diabetes, de alguns tipos de câncer, entre eles o câncer colunretal, que é o segundo tipo de câncer em mulheres e homens. E para quem está precisando entrar em forma, o café também é um bom aliado. Inclusive, alguns termogênicos disponíveis no mercado têm a cafeína como componente. Mas o consumo dessas bebidas deve ser orientado por profissionais. Para quem não quer correr riscos, duas xícaras antes do treino ajuda bastante. Ele diminui o cansaço e parece que as pessoas ficam menos suscetíveis à dor, que é muito comum após a prática esportiva. Uma outra coisa também, alguns estudos têm mostrado melhora de força do músculo. E um outro componente muito interessante é que o café também ajuda na queima de gordura, associada à atividade física. Agência Rádio Web e reportagem Alain Barbosa. Oferecimento Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos no mercado brasileiro, atuando em cinco estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus, renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União. A certeza de conforto e comodidade para você. Nos supermercados Copa, você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No Posto Econômico é assim, abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também um vale por combustível no valor de R$ 300 todo mês. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Estar num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí, a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.